É o Mandelão 019 que tá caralho Aê, vai balançando as umbrelas Que o DJ P3 chegou no baile, caralho Barulhando tudo, barulhando os quatro cantos Tá ligado? DJ P3 no beat, estouro, sou com o Mandelão Olha ela na favela Pôs todo o status que hoje, essa noite vai ser tela Vê se ela dar pra quem ela quiser Olha só, tô pulando na piroca, bosta Eu tô braço, bota, 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 bota dela Faz a filha da filha da filha, bota, bota, bota Eu tô braço, bota dela Faz a filha da filha da filha da filha Administraction Ele gosta, ele gosta, tem 8 de 4 na cama dele Ele gosta, ele gosta, tem 8 de 4 na cama dele Ele gosta, ele gosta, eu esquoto na cama dele Botei pra filmar Botei pra filmar Toma Karen, toma Toma Karen, toma Toma Karen, toma O meu jeito de ser safada enlouquece os favelados Pronto na base, com o cara certo É coscria, não coscriado E no meu jeito louca, olha só o que eu faço É só no vapo, vapo É só no vapo, vapo E o vário luta que a buceta vai ter buceta E o vário luta que a buceta vai ter buceta E o vário luta que a buceta vai ter buceta É só no vapo, vapo É só no vapo, vapo Aê, vai balançando as umbrela Que o DJ P3 chegou no baile, caralho Barulhando tudo, barulhando os quatro cantos Tá ligado DJ P3 no beat, estouro, sou o comandelo Aê, vai balançando as umbrellas